E aí, espigas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô de novo aqui com a Gabi. Oi! Aqui. Oi, tímido. A Gabi vai criar um canal no YouTube, então, se você quer que ela crie... Eu falei, ela vai criar, se você quer que ela crie... Fica meio confuso, né? Ela está pensando em criar, então se você quer insistir, deixa nos comentários. Gabi, cria logo o seu canal no YouTube. A gente já fez uma receita aqui no canal de cookie, e hoje a receita vai ser de quê? Pão de queijo sem queijo. Mas como que vai fazer um pão de queijo sem queijo? Acompanha que você vai ver. Se vocês gostam de receita, não esquece de curtir bastante pra gente saber e fazer mais. A gente faz mais vídeos de receita. E se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste e não é inscrito. Então, se você assiste, se inscreve. Se você parou nesse vídeo pela primeira vez, se inscreve também no botão vermelho e inscrever-se, beleza? Vamos começar a receita. Pra começar, a gente tem aqui 2 terços de xícara de água e 3 colheres de sopa de azeite. Então você põe no mesmo copinho, assim, como tá aqui, tá quente. Por isso, porque você vai esquentar. Então, você pode esquentar numa leiteira ou mesmo no micro-ondas, até ele começar a borbulhar. Fez isso, a gente vai colocar aqui, neste bowl. Deixa ele separadinho. A gente vai colocar no bowl. Meia xícara de mandioquinha. Eu não sei... Existe... O nome disso aqui varia, dependendo do lugar. Mas pode ser... Não. Mandioquinha, salsa, batatinha, salsa... Ah, tá. Isso aqui. Enfim. Tu sabe inglês? Não existe inglês. Não, tu sabe inglês? Uhum. Como é que tu sabe o que é bowl? Bowl? Tu falou bowl? Bowl. Uhum. Como é que tu sabe o que não é bowl? Porque bowl, eu acho que é bola. Ah, tá. Aprenda inglês também na receita, vamos lá. Tigela. Vamos falar, né, abrasileirado. Então, aí você vai cozinhar essa mandioquinha em água mesmo. Pode picar ela pra ela cozinhar mais rápido. Coloca sal ou não? Sem sal. Daí você tira a casquinha. Se você comprar orgânico, não precisa tirar a casca. Pode usar com casca. E aí a gente vai amassar, vai virar um purezinho. Amassar agora? Ah, não, aqui. Tá. Tacamos aqui, gente. Amassar com garfo. Isso. Daí esse purê tem que ser, tem que dar, tipo, meia xícara. Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer tanta diferença assim. Ah, e é mais fácil de fazer o purê, de amassar, quando tá quente. Então, se você, sei lá, já tem a mandioquinha feita em casa, mas tá gelada e você vai usar pra fazer o purê esquenta, que daí ela, você vai conseguir manusear mais fácil. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Pronto. Daí a gente vai colocar aqui, uma xícara de polvilho azedo, tem que ser o azedo, tá? Mas é azedo mesmo? É, assim, não é azedo. É que a diferença entre o polvilho azedo e o polvilho doce é que o processo de produção é diferente. E aí o polvilho azedo, ele serve pra fazer as coisas crescerem. E o polvilho doce, ele é mais pra dar liga, sabe? Tipo, fica aquela gosminha do pão de queijo. Mulher, como é que sabe tanta coisa? Compre a gente, sabe? Pra lançar o livro em breve, tá? De culinária, não sei se eu falei aqui, mas vamos continuar, então. Então pronto. Vai ser uma xícara de polvilho azedo e meia xícara de polvilho doce ou tapioca. Pode ser aquela tapioca que você compra, tipo, pra fazer em casa, sabe? Vamos colocar aqui. Sem fazer essa bagunça toda, de preferência. Ah, mas até que foi só uma fumacinha. E aí aquela água quente com o azeite, a gente joga por cima enquanto ainda tá bem quente. E ó, se for fazer isso em casa perto de criança, toma cuidado, porque vai tá quente. Isso. Ai, que cheiro bom isso, meu Deus. Daí aqui a gente tem uma pitadinha de noz moscada, alecrim e sal. Esses temperos são a gosto, você pode fazer do jeito que você quiser em casa. Pode colocar, sei lá, manjeicão, orégano, pode ir variando os temperos. E o sal é a gosto, então você experimenta e vê se tá do jeito que você gosta, se não... Tá, mas como é que tu chegou nessa quantidade? Tu fez a olho? Sim. Tá, então se você não tiver alguém a olho, faz aos poucos, né? É, eu coloco geralmente uma colher de café primeiro, misturo bem, daí eu experimento. Se tiver ok, ok. Se não, eu coloco mais. Aí eu vou colocar aos pouquinhos antes pra testar. Então, pronto. Agora é só misturar. Até aqui parece que tá bem fácil e rápido, né? Se for preciso, você pode colocar um pouco mais de água também. Lembrando que é melhor fazer com um medidor, ou então usar sempre a mesma xícara pra medir as quantidades. Então acho que a gente vai ter que colocar água? Talvez. Quer prova? Aqui. Vê se tá gostoso. Acho que ele não gosta de pão de queijo sem queijo, só com queijo. Só com queijo, né? Você é vegan ou vegetarian? Ele é vegan. Ah, você é vegano? Meu best friend. Se a sua massa precisar de água também, coloca aos pouquinhos, tá? Porque senão é mais fácil corrigir com menos do que se passar do ponto. Tem que ficar um mingauzão, né? Exato. Se você quiser mexer com a mão também, fique à vontade. Ah, eu adoro, eu prefiro sempre mexer com a mão. Sério? Aham, tu não? É que assim, quando você fica muito tempo na cozinha, chega uma hora que você cansa de sujar as mãos. Ah, sei lá, né? Mas é gostoso, é gostoso. Pra sentir o alimento. Fazendo isso, tu não precisa ir pra academia, né? Então, pão de queijo sem queijo, que ajuda você a malhar. Faz cada hora um pouco com um braço, um pouco no outro. Você já fez a parte de cima dos seus exercícios. Então, esse é o ponto da massa. Ela fica molinha, mas você consegue trabalhar ela. E aí, é só fazer as bolinhas por pra assar. E as bolinhas, tu acha que precisa de que tamanho? Tipo assim? É. Tipo, coloque a ponta do seu indicador na primeira dobrinha do seu dedo. Esse é o tamanho que ela é. Ai, mas os meus vão ser muito pequenos. Ah, não. Tá bom, pode ser esse. Tá. A menos que você seja uma criança e seja muito pequena mesmo. Daí você vai comer a quantidade referente ao tamanho do seu corpo. Exato. Do seu estômago, Celina. É. Faz sentido. Passa óleo nas mãos pra não grudar. Você vai pegar as bolinhas. Enrolar. E pronto. Ai, que gostoso de fazer. Ai, é gostoso de fazer. É bom. Legal, gente. Ai, eu vou fazer isso em casa? É muito bom. Ah, e esse, isso é muito legal. Eu posso rechear. Pode rechear e pode congelar. Então, você pode fazer vários. congelar e, tipo, ai, quando der fome, você só... Tá, o que que tu acha que fica legal de colocar dentro? Dentro? Ai, tem um requeijão vegano muito bom lá no blog, que é muito bom. Você pode... Por exemplo, se você não colocar lecrim, claro, você pode rechear com goiabada. Tipo, várias coisas. Se você não for vegano, pode ir com doce de leite. Dá pra colocar chocolate também, então? Dá pra colocar chocolate. E aí, por exemplo, se você achar que... Ah, não combina com mandioquinha, dá pra fazer com outras raízes também. Por exemplo, aipim, dá pra fazer com batata doce, com inhame. Que aí o sabor fica mais neutro e você consegue rechear com outras coisas também. Deixa eu ver outra coisa que dá pra colocar dentro. Dá pra colocar jaca dentro, né? Mas dá mais trabalho. Dá pra colocar jaca. Dá pra colocar hummus. Caraca, hummus. Dá pra... Nem, nem precisa colocar. Dá pra comer com hummus, assim, em cima com uma pastinha, que já fica uma delícia. Dá pra colocar uma pastinha de tomate seco. Nossa, deve ficar bom. Aquelas caponatas de brejão. Sim, sério, fica muito bom. E a mandioquinha, ela tem um sabor similar do queijo, assim. Então, pra quem é vegano, tipo, sério, isso salva vidas. E também, tipo, dá pra colocar outras coisas, sabe? Se você quiser fazer, tipo, com castanhas, uma versão meio gourmetizada. Dá pra colocar gergelim, chia, linhaça, essas coisas todas. Mais misturado na massa, tu diz? Aham. Que castanha que tu acha que fica legal? Tipo, dá uma amassadinha na castanha de caju ou tu acha que fica legal de caju não? Não, todas dá. Tipo, eu uso muito em casa, pra receita salgada, a semente de girassol. Fica bem bom. Tchã! Sobrou um. Sobrou um. Come cru. Não, depois a gente assa aí. Mas pode comer cru? Não. Não é porque dá dor de barriga, não. Isso é coisas que a vó inventa pra gente não comer as coisas fora de hora, só. Ah, é mesmo? É mesmo. Fomos enganados. Na verdade, eu vou contar o segredo. Tá. Vós do Brasil, me perdoem por isso. Ih, nossa. Mas é que assim... Se você não quer magoar sua vó, sai do vídeo agora. Desliga esse vídeo agora. Mas é que assim... Quando você tira o bolo do forno Ele continua o processo de cozimento Da massa Enquanto ele tá quente Por isso que as vozes não gostam que a gente corte o bolo Enquanto ele tá quente, porque ele ainda não tá pronto Ah, as vozes são cientistas? Como assim? É real isso, é verdade Pronto, agora só pôr pra assar Então vamos lá Mas você não vai botar esses dois aqui? Não, não põe porque eles grudam Ah, eles grudam Então não junta muito não que gruda Deixa eles Deixa eles espaçadinhos Como tá aqui, ó Porque eles vão crescer bastante E daí se você não deixar um espaço pra eles crescerem Eles vão grudar e virar uma meleca É, eles vão explodir o seu forno Tipo isso, então vamos lá Ai, que vontade de comer um pão de queijo sem queijo Tcharam! Nossa, a gente colocou salzinha em cima? Boa dica Flor de sal Flor de sal? Hummm Pra quem não sabe, flor de sal serve pra realçar o sabor É o único sal que não passa por nenhum processo de refinamento Nem de nada É um sal bem puro, especial E que serve pra realçar o sabor das comidas Finalizando assim Mas é caro? É um pouco caro Porque ele é... É gourmet É gourmet Raio gourmetizador Tá, então gente, ficou assim Vamos experimentar Ui, tá quente Tá muito quente Mas olhem Mão de cozinheira não sofre com o calor, né? Ui Caraca Tava no experimentar então Meu Deus do céu Fica bom, né? Fica bom, né? Nossa, vamos pra faculdade? Todos Nossa Olha porque não é bom colocar um pertinho do outro Eles viram tipo... Irmãos Ai, fica tipo super gostoso com aquelas pastinhas todas que a gente falou pra colocar Hum, vamos fazer a tua vó e experimentar Vó, vem cá Senhora Mas tá muito quente É, vamos esperar esfriar um pra senhora experimentar É aquele mesmo ou é outro? Tem um mais friozinho, peraí Ah, mas esse tá diferente Não é ou... Tem que ser esse pra ela experimentar E você pôs alecrim? Pôs alecrim Vamos ver Põe ela também pra ela aparecer Mas eu acho uma delícia esses bolinhos Vó, fica aqui ó Será que ela aparece? Aparece Muito bacinha Meu Deus do céu Diz pra gente o que você achou Você tá gostoso, você tem que melhorar Ah, eu vou dizer que tá ruim Quente Você vai dizer que tá ruim? Você abaixa um pouquinho só pra aparecer ali Eu vou dizer que tô ruim Dá uma baixadinha pra aparecer Eu tô toda descabelada O vento lá fora me descabelou Vou subir um pouco pra ela aparecer Eu vou cobrar, irmão Nela Eu vou cobrar Fazer a propaganda E aí, gostou? Gostei? Tá aprovado? Aprovadíssimo Vencemos Muito bom Vencemos, gente Se a vó da Gabi gostou, então tá bom mesmo Eu gosto desses bolinhos Eu gosto desses bolinhos Bolinhos Pãezinhos, né? É bom com temperinho fresquinho, né? Pô, mas é qualquer coisa feita, né? Feito na hora, né? Na hora Eu gosto Então é isso aí, minha gente Então muito obrigada Posso comer mais um? Claro! E significa que ficou bom de verdade Vó não mente Vó não mente, viu, gente? Vó não mente, né? Não diria não, de jeito nenhum A mamãe é que dizia Mentiu? Acende uma lâmpada aqui Aqui? Daí todo mundo sabe que é mente A mamãe é que dizia pra gente assim Mentiu? Acende uma lâmpada aqui Mãe, vê tudo Eu também não minto Então ninguém mentia De medo da lâmpada acender Até os últimos vídeos Até os últimos vídeos Assiste, gente Vale a pena, ó A gente fez vários de comida Vai estar passando os vídeos aqui do lado Aproveita e segue o canal da Gabi Tu vai fazer um canal no YouTube Mas hoje tem um blog Então o blog já dá pra seguir Então faz logo esse canal no YouTube Vou fazer Se vocês quiserem É a primeira vez que eu ando de Uber Que nunca tinha andado Se vocês quiserem um canal De receitas Comentem aí Que daí eu faço É